Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. FuiClear homenageia craques brasileiros, Confederação Brasileira de Futebol Crédito da Foto. Paz Magalhães CBF em sua segunda edição, o prêmio FuiClear, na noite desta segunda-feira, homenageou os destaques brasileiros de 2022 que atuaram no país, além de outro seleto grupo, que se destacou na temporada passada 2022-2023, em futebol europeu. O evento aconteceu no Hotel Copacabana Palácio no Rio, e contou com a presença de Neymar, Thiago Silva, Cafu e Fred, entre outros grandes nomes do futebol. O primeiro evento contou com um time de grandes jogadores de clubes da Europa. Ederson, Danilo, Eder Militão, Marquinhos, Caio Henrique, Casemiro, Bruno Guimarães, Rodrigo, Gabriel Martinelli, Vinicius Junior Kaká, Tite, Dorival Junior, Roberto Carlos, Seedorf, entre outros. Em seguida, outras seleções se formou entre as nacionais, com Everton, Rodinei, Mino, Murilo, Ayrton Lucas, André, João Gomes, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Dudu e Pedro. Prêmio e claro eleito, o melhor do Fortaleza ao presidente Marcelo Paes, gestor do futebol brasileiro em 2022, foi outro contemplado com o evento. Nunca pensei que receberia um prêmio ao lado de Cafu, Neymar, Thiago Silva, Fred e outros gigantes do futebol brasileiro. Obrigado.